Neste mês de setembro, o habitual café com a imprensa organizado pela Prefeitura de Tubarão caiu no dia exato em que os prefeitos que assumiram o mandato em 1º de janeiro de 2017 completaram mil dias no governo. O evento aconteceu na Prefeitura Municipal. Vários profissionais da imprensa da cidade e integrantes do governo estiveram presentes. Lá, foi divulgado um pequeno balanço da administração de Juarez Ponticelli à frente do município de Tubarão durante este período. Olha, foi um período bastante difícil. Nós encontramos a Prefeitura, como a sociedade tubaronense sabe, numa situação financeira bastante delicada, dívidas que tivemos que renegociar nesse tempo. O grande desafio foi vencer a conta dos precatórios, foram mais de 45 milhões pagos nesse tempo, para poder recuperar o crédito, para poder recuperar as negativas, para poder receber convênios. Mas chegamos a esse momento com a consciência de dever cumprido, com um conjunto de ações em todas as secretarias realizadas. Além de fazer uma avaliação sobre os mil dias à frente da Prefeitura de Tubarão, Juarez Ponticelli falou sobre projetos futuros para a cidade, como, por exemplo, o pacote de obras que já está em execução no município. Portanto, já temos muito a apresentar para a cidade e muito que se é feito ainda, especialmente agora, nesses novos pacotes de obras que estamos anunciando, por conta desse saneamento, dessas providências de recuperação do crédito da Prefeitura, que nos permitiu contratar mais de 100 milhões agora de investimentos, que vão acelerar ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade. O prefeito aproveitou para falar também sobre as novas obras que serão feitas no município, como a construção de duas novas pontes sobre o rio Tubarão, algo que não acontecia há cerca de 40 anos. Obras estruturantes também no interior do município, como a ligação asfáltica até o Caruru, numa extensão de 5,7 quilômetros, a repavimentação e a conclusão do asfaltamento da Madre até a divisa com a Laguna, a rua Tenente João Luís Maus, que é uma rua que vai abrir uma nova frente de desenvolvimento da cidade, as beiras rio, a pavimentação da Anes Goberto. Juarez ainda ressaltou a dificuldade que enfrentou durante o início do mandato por causa das dívidas que, segundo ele, foram encontradas assim que chegou à Prefeitura. Mas, ainda assim, o saldo do trabalho é positivo. Estamos satisfeitos, sempre há mais que ser feito, nós estamos empenhados nessa direção, temos ainda praticamente um ano e meio de trabalho pela frente e vamos continuar fazendo muito pela nossa Tubarão.